olá olá galera tentei chamar para o número de telefone que aparece na série ronde 6 eu ouvi falar que esse número de telefone existe na vida real e tentei chamar mas não aconteceu nada chamei mas não aconteceu nada simplesmente a chamada se desliga automaticamente antes que vocês falem que tem que usar indicativo para chamar pra esse número eu usei o indicativo da coreia do sul que é mais 82 mas não funcionou mesmo assim nada então galera esse foi o vídeo se inscreve no meu canal na broderage